Fala galera, de volta aqui no canal como era de foda aí pra vocês. Galera, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando a vocês como evoluir muito rápido, mas é muito rápido mesmo, ficando muito rico aqui no Gangstar Vegas, cara. Eu já fiz um vídeo assim, tá? Mas naquele vídeo lá eu fiz apenas com missão do Marcos, né? São aquelas missões de clube da luta, de fazer galeria de tiro e destruição, etc. Cara, o grande macete é deixar a internet ligada, só que uma coisa que eu não sabia e descobri aí há pouco tempo, vocês estão vendo aí que eu tô com muito diamante e já tô com um milhão, mas se vocês forem ver a loja aqui, mano, eu tô com muita coisa da loja, cara. Eu tenho mais de um fuzil, eu tenho muita arma pesada, eu tenho muita loucura aqui. Eu tenho já, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ó, eu tenho a melhor pistola do jogo atualmente, que é essa aqui, vou até gastar 40 mil aqui pra deixar ela lupada. Olha o quanto de dano ela tem, mano, 698, a perfuração dela é de 146, né, a rapidez e a munição é de 312. Ela tá muito, mano, ela tá muito bufada, mano. Eu ainda vou pegar a melhor SMG, que é essa aqui, né? Ainda não peguei, mas olha as 12 que eu tenho aqui, mano. Eu tenho a espingarda nível 3, eu tenho a espingarda pesada e eu tenho a melhor 12, que é a Tornado Duplo, mano. Olha o dano dela, 1043, ela atira e ela basicamente expulsa o inimigo da terra, cara. Essa aqui eu ganhei, galera, com o código de apoiador aí. E se vocês puderem apoiar também aqui o canal, cara, eu vou ficar muito agradecido que é esse código aqui, cara. Basicamente é um código de apoiador aí pra quem joga Gangstar Vegas pros seus amigos ou pra aquele youtuber que você gosta, né? Se vocês gostam aqui do conteúdo de Gangstar Vegas, eu espero muito que vocês copiem esse código aí e colhem aí no ativar código de amigo aí pra vocês. Ó, já tem 5 pessoas me apoiando, acho que 6, né? E eu já ganhei um fuzil que eu já tinha, mas a grande coisa aqui é a gente chegar até o tanque, mano. Já pensou 50 pessoas apoiando a gente, a gente ganhando o tanque, vai ser muito legal eu fazendo um vídeo destruindo a cidade, mano. E aqui nas habilidades, galera, já tá quase tudo upado, tá? Ó, pra vocês verem que eu ganho muita, muito nível mesmo de experiência. Eu só não upei essas coisas aqui, eu acho que não tem necessidade, né? Mas essas outras coisas aqui, a maioria delas já tão bem no talo, ó, o fuzil tá muito bem aqui upado e muita coisa aqui louca, mano. E olha que legal, mano, mudaram aqui, né? Antigamente era diferente, agora tá desse jeito aqui, mano. Muito legal, mano, essa... É legal que a Gameloft não abandonou o Gangstar Vegas, né? E galera, vamos lá então pra dica, mano. Como é que faz aí pra vocês ganharem muito dinheiro e ganhar muita experiência jogando aqui os jogos do... As missões, né, do Gangstar Vegas? Cara, você vai vir em história e você pode refazer qualquer história que você já tenha feito, cara. A missão que dá mais dinheiro... Eu acredito que ela dê mais dinheiro e dê mais... Experiência com certeza é essa aqui, tá? É a Fora Daqui, que é a última missão do E-Man, mano. Essa missão, eu vou fazer ela aqui pra vocês verem. E vocês vão ver que eu vou ganhar 180 mil e 3 milhões e blau de experiência, cara. Olha só que legal. Essa missão aqui é aquela missão que a gente dá fim nos alienígenas, né? Ela é muito bacana, cara. Ela é uma missão muito difícil. Se você estiver começando a jogar agora, se você já avançou aqui, se você não tem um pacote de colete legal aí no seu jogo, você não vai conseguir concluir essa missão. Mas ela é muito... Nossa, ela dá muita experiência, mano. Olha como é que já vai rápido aqui, ó. O campo de força, mano. Eu vou ver se eu coloco o primeiro vídeo que eu fiz essa missão pra vocês verem. Eu demorei bastante a destruir esse campo de força, cara. E eu não tô nem com a pistola, que é ainda mais rápido, se eu não me engano, a destruir isso, cara. Agora a gente tem que ficar aqui no meio, né? Fugir do raio laser da nave. Vamos ficar aqui. Beleza. Eu vou botar a pistola pra vocês verem aqui que ela é muito forte, realmente, cara. Essas duas pistolas alienígenas aqui, elas fazem um estrago, mano. Opa, o cara tá mirando em mim. Deixa eu sair aqui. Opa. Beleza, conseguimos sair aqui. Eu vou deixar um card aqui pra quem não viu esse vídeo. É... Vocês poderem estar acompanhando. Olha a precisão dela, mano. Olha lá, já matou. É muito rápido, mano. Ela destrói os inimigos, mano. Essa pistola aqui. Qualquer evento que precise da pistola, eu aconselho demais vocês a pegarem essa pistola aqui, porque ela é muito boa. Ela é muito boa, mano. Ela destrói muito fácil os inimigos. E ela ainda... Olha o... O dano que ela dá no campo de força, mano. A precisão dela também é muito boa, mano. Olha lá, o cara longeão. Com fuzil, estaria errando a maioria dos tiros, né? É... Eu estaria acertando a direção que eles estariam indo. Mas o alvo em si eu não estaria acertando tanto, né? E já foi, mano. Agora eu vou correr aqui pra área. Beleza? Galera, essa aqui... Eu já fiz essa missão. Eu fiz algumas outras do E-Man. É... Só que do E-Man aqui dá mais... Experiência essa aqui, cara. Nem a última missão da Vera lá, né? Que a gente vai acabar com... Com o Frank. Ela dá tanta experiência quanto essa aqui, cara. Olha só que legal, mano. Tá, aqui acabou. E olha só, galera. Eu vou obter vezes 10. E olha quanto que a gente vai ganhar. Tá lá, galera. 180 mil dólares e 3.5 milhões de experiência. Que a gente vai ganhar. Olha a barrinha da experiência como sobe. Aqui, pra mim, galera. Tá demorando muito a subir. Porque eu já tô muito à frente do game, beleza? Já tenho muita coisa aí no jogo. Então, conforme você vai ganhando bastante experiência... É... Vai ficando mais difícil você evoluir o seu personagem. Mas se você tiver aí no nível 10, nível 11... Cara, 3.5 milhões. Eu acho que você sobe duas vezes aí teu nível. E ainda deixa pela metade do terceiro. Tá ligado? Então você faz 3, 4, 5 vezes essa missão aí no dia. Tá sem fazer nada de bobeira. Entra ali e faz uma missãozinha. Pã. Você vai garantir muita experiência pro seu personagem. Vai conseguir evoluir ele bastante. Outra dica que eu vou dar é como vocês vão obter muito diamante nesse jogo. Porque tem coisas aqui absurdas de 4 mil diamantes, né? De mil diamantes. E como vocês vão obter esses diamantes? Cara, o que eu geralmente faço... Eu vejo esse anúncio aqui. Tá? Esse principal aqui que a gente já obtém 5 diamantes. E tem outros caminhos que a gente possa cortar também. Que você pode obter mais diamantes. Ó, você vai vir aqui em perfil. E aqui em perfil você vem... Deixa eu ver aqui... Troféus. É porque antes era conquistas. Você vem aqui em troféus. Olha só. Esses troféus aqui, galera. Conforme vocês vão fazendo. Vocês vão obtendo isso aqui de diamante. Ó. Vezes 10. Vezes 15. Vezes 15. Vezes 30. O vezes 30 é porque já tá na última missão. Geralmente quando tem mais assim é porque já tá na última. Então na primeira aqui. Na primeira estrela eu ganho 10. Na segunda eu ganho 15. E na terceira eu ganho 30 diamantes. Fazendo isso tudo aqui, galera. Isso vai sempre renovando, tá? Isso não vai acabar. E você vai aí conseguir bastante diamante. Cara, essa é a forma mais, entre aspas, assim, difícil de conseguir, né? Mas aí tá uma forma legal também pra você conseguir. A forma que eu mais gosto é simplesmente, se vocês notarem, aqui no Marcos, eles vão ter bastante recompensas de diamante se você fizer tudo. Aqui no Paramount Shopping, ó. Aqui no Paramount Shopping, ó. Eu vou clicar aqui pra vocês verem. E olha aqui, ó. Aqui eu consegui 50 diamantes, tá? Fazendo todas as tarefas aqui. O que é uma coisa bem tranquila. Na tecnologia, tudo incluso. Olha quantos diamantes eu já recebi. Recebi 100 diamantes. Olha aqui. 100 diamantes eu recebi. Na Marina Del Mar, se eu fizer tudo. Olha quantos diamantes eu vou conseguir também. 100 diamantes. Tá vendo? Então, vocês fazendo todas as missões do Marcos, vocês vão conseguir bastante recompensa, cara. Vamos ver essa aqui, ó. Dois ases. Vamos ver aqui o capturar dela. Ah, não, mano. Entrou na missão. Eu vou abortar essa missão. Não quero fazer essa missão agora, não. Bom, mas tá aí outra dica aí. Bem interessante pra vocês. Ó. Não dá pra ver. Ah, foi só apresentação, né? Ah, dá pra ver sim, ó. Vamos ver se isso aqui tem diamante. 150 diamantes. Dois ases. Se você fizer, cara. Então, essas missões aqui de recolha em tal lugar. Essas missões de... Essas recompensas aqui que você pode obter com mil diamantes. Ela é totalmente possível, cara. Sim, ela é possível. Ela é viável sim. Porém, é algo que vai ter que suar um pouquinho pra você conseguir. Beleza? E o próximo vídeo eu espero trazer ou esse carro aqui. Série GL limitada. Ou esse carro aqui, cara. O nível 1. Sem seu carro de ouro bonitão. Mas o nível 1 aqui custa 4.360 milhões de dólares. Eu espero muito que vocês curtam. Valeu? Tamo junto sempre, galera. Um forte abraço. Valeu e... 4. 5. 4. 3.